Marcos Vinícius, o Marquinhos, é acusado de participar da tentativa de latrocínio contra o policial Félix Briano e o comerciante Clóvis Araújo, no bar de propriedade de Clóvis, no Planalto Uruguai, zona leste da cidade. Marquinhos foi preso nas proximidades do bairro Santa Tereza. Ele é o quinto e último acusado preso durante os 20 dias de investigações sobre o caso. O arrastão ocorreu no último dia 7 de janeiro, quando o policial civil foi atingido no peito e Clóvis baleado nas costas. Os dois foram socorridos na época no HUT e submetidos à cirurgia. Das seis, cinco já se encontram presos, quatro no dia da ocorrência do fato e uma na tarde de ontem. Foi preso ontem o Marcos Vinícius, mais conhecido como Marquinhos. Ele que é apontado até mesmo pelo próprio policial que foi vítima como sendo um dos autores dos disparos. O que deixa a gente bastante surpreso e assustado é o fato de eles terem inclusive deitado o policial e tentado executar na situação de latrocínio. Então assim, a polícia deu a resposta, procuramos empreender o máximo de esforço possível e há todas as provas suficientes para que o Ministério Público possa promover a ação penal em sua plenitude. Obrigado. Obrigado.